O que nos aconteceu não nos afeta seria demagogia. Obviamente que afeta. O grau de afeção que vamos sentir já é uma responsabilidade minha e de cada um. Eu creio que é claro que havia um objetivo e definir objetivos não é crime, pelo contrário, definir objetivos é apontar caminho, é focar. Parece-me que aquilo que aconteceu naturalmente foi naquele momento algo de todo inusitado, mas é a realidade do futebol. Eu estive a lembrar-me de momentos que vivi na minha carreira desportiva e não vivi momentos exatamente iguais, mas parecidos também, como vivi muitos momentos de alegria. Agora, também curiosamente, quase todos esses momentos, ou até todos mesmo os que vivi, seguiram-se momentos de grande exuberância desportiva. Por exemplo, recordo-me uma eliminação europeia na pré-eliminatória da Liga Europa e no ano seguinte uma final de Liga Europa com a mesma equipa. Recordo-me, no último minuto, um penalti tirar-nos de 16 aves de final da Liga Europa e este ano ver essa mesma equipa a fazer uma campanha europeia na Liga de Campeões brutal. Recordo-me de alguém, digo, de se perder campeonatos e depois disso ganhar-se dois campeonatos seguidos. Não eu, mas em Portugal. Ou seja, de acordo com aquilo que eu disse no final do jogo, aquilo que iria marcar esta equipa e aquilo que vai marcar esta equipa, não é tanto aquilo que nos aconteceu, mas aquilo que nós vamos efetivamente fazer a partir do momento que assumimos que aconteceu aquilo que não há volta a dar. Isso tem a ver precisamente com o passar muito rápido sobre o impacto, perceber que há uma forma de absorver e continuar a caminho e reagir e continuar a caminho, não é? Eu acho que nem tem a ver com reagir, tem absolutamente de olhar para trás e dizer, epá, o que nós fizemos neste período foi tão interessante, tão bom, o que é que foi? Epá, não é um facto, é um evento que aconteceu que tem que alterar aquilo que vai acontecer a seguir, até porque ninguém nos vai penalizar, a não ser nós próprios, porque queríamos viver a possibilidade de discutir mais uma iluminatória e assumimos isso. Agora, ninguém nos vai penalizar se nós, por nos ter acontecido aquilo, até porque fomos, ninguém apontou absolutamente nada ao estoicismo da equipa, até na adversidade e à forma como se atirou à adversidade, assim como também não apontou nada ao caminho que percorreu até chegar ao minuto 88, foi claro. Agora, estou convencido que terá um impacto muito maior em nós, se nós daqui para a frente abandonarmos tudo aquilo que é um conjunto de pressupostos que tem a ver com algo maior até do que o nosso jogar, tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com o nosso valor, com as nossas estratégias, com os nossos planos, e isso não podemos nem vamos fazer, porque eu não vou deixar. Portanto, aquilo que é a mensagem para fora e, acima de tudo, para dentro, foi o que foi o trabalho com esta equipa e que vai ser o trabalho de futuro, porque também é congruente com aquilo que foi feito ao longo do tempo, é fazer perceber que nós temos já um compromisso e uma imagem, que nos tem dado muito, que nos faz ser, e temos que continuar a sê-lo e percorrer esse caminho daqui até o final, porque isso vai nos trazer coisas boas, há objetivos individuais para cumprir, é que nós assumimos claramente dentro do grupo e há objetivos coletivos para cumprir. Os individuais só serão cumpridos se a equipa funcionar, portanto, há que pôr neste momento toda a gente em torno da equipa, dos valores da equipa, da sua forma de jogar, dessa resiliência do jogo e dessa resiliência até da agressão emocional, e fazer caminho, andar para a frente, continuar a somar pontos, continuar a jogar bom futebol e continuar a ser rioado. Acho que esse é que é o grande desafio e isso é que pode marcar aquilo que vamos ser, e não aquilo que nos aconteceu, porque nós não somos o que nos acontece, nós somos o que fazemos com o que nos acontece. e com todo o respeito por aquilo que se perdeu, há valores na vida que nos fazem poder abandoná-los, que nos fazem perder muito mais do que aquilo que efetivamente perdemos naquele momento. E isso é que eu não quero, que ninguém se perca no caminho, que não percamos pessoas, que não percamos o que tanto tempo e tanto trabalho nos tomou, isso é que não pode acontecer e isso eu não vou deixar acontecer. E esse é o meu foco, foi o meu foco, isso passa pelos próximos jogos de campeonato que temos para fazer, que são muitos, temos um espaço que conquistamos, que temos que defender, não tem necessariamente a ver com a posição, mas um espaço claro no futebol português que foi conquistado e há que marcar esse facto daqui até a final. Eu sempre disse que nós vamos ganhar, perder e empatar, que temos que ser competitivos e competentes a cada jogo para ganhar o mais vezes possível, empatar poucas e perder ainda menos. Agora, se os jogos tiverem o contexto que teve este, dificilmente os vamos perder porque isto não acontece, isto acontece muito raramente. Claro que temos que ser mais competentes a gerir situações como a que vivemos, provavelmente, porque também naturalmente canalizamos tudo o que aconteceu e assumimos o que quer que seja. Agora, não me parece que isso altere nada do que é o caminho relativamente ao futuro. Os jogos irão ser analisados jornada a jornada, por nós e pelos adversários, vão ser sempre contextos diferenciados porque as equipas são diferentes, a viver momentos diferentes, à medida que o campeonato vai avançando, há sempre momentos emocionais distintos, porque se luta por coisas também distintas e outras vezes por coisas iguais. E, portanto, isso é que vai traçar a emocionalidade de cada jogo e os planos de jogo, concretamente. E aí teremos que continuar a ser competentes, teremos que continuar a ser ambiciosos, teremos que continuar a olhar para aquilo que queremos e, naturalmente, que redefinir objetivos que é também importante para termos um foco claro em termos de trabalho. E isso já foi feito, naturalmente, em grupo. Uma equipa ambiciosa. Vejo este Bolonenses como uma equipa com espírito, com um bom espírito, um espírito de equipa que quer subir na tabela, a forma como aborda também o mercado, a procura de se reforçar, a forma como tenho estado nos últimos jogos e espero um jogo com um grau de dificuldade elevado. Agora, espero é que, efetivamente, e tenho a consciência que a minha equipa vai também procurar dar uma resposta, o que faz, uma resposta, não, manter de lá está, uma resposta a si própria, no sentido de ser estável. Isso pode, inclusivamente, trazer-nos para um jogo bastante interessante. Creio que vamos ter um jogo bastante interessante, num campo que tem sempre um relevado bom, com uma equipa que procura também, tem um estilo muito claro de jogo, com algumas nuances, mas um estilo claro, com bons jogadores, com uma equipa técnica e um treinador competente e, portanto, figura-se, naturalmente, um jogo, um bom jogo de futebol. Não, não, de todas as vezes. Isto é muito engraçado, mas o futebol joga-se no plano das equipas. As pessoas que as lideram, acima de tudo, devem ter respeito umas pelas outras, devem perceber que fazem caminhos, naturalmente, e que há sempre um espaço para fora daquele que se passa ali naqueles 90 minutos, ou 90 e tal minutos, e, certamente, neste jogo não será diferente, como foi no jogo da primeira jornada, e que será ao longo da vida, cada vez que amigos se cruzem, porque, confesso-lhe que, nem toda a gente conhece pessoalmente os treinadores, mas tenho muitos que são amigos, ou conhecidos, ou, pelo menos, pessoas, por quem temos respeito profissional profundo, e, portanto, eu confesso-lhe que quando vou cumprimentar um treinador, não penso que vou jogar contra ele, penso que a minha equipa vai ter um... tem que jogar contra a equipa dele. Claro que, por vezes, preferia que isso não acontecesse, porque, infelizmente, ou é a realidade do futebol, é que quando um ganha, o outro terá que perder, o que significa que, curiosamente, nós temos amigos a quem, às vezes, desejamos mal, o que é estranho, é um sentimento muito estranho, mas é a realidade, é momentâneo, porque logo a seguir queremos o melhor para eles, e também é curioso ver que, nestes momentos, os amigos, ou nos momentos menos bons, os amigos estão por perto, e nos dá sempre um alento muito forte, e, portanto, é esse o plano, nada mais que... Não, repare, eu nunca assumi, eu nunca assumi publicamente a perda do Ruben até que ela fosse confirmada, até porque vocês sabem que os negócios do futebol são, muitas vezes, um conjunto de circunstâncias que muitas delas confirmam-se, outras, às vezes, boicotam-se umas às outras, e há coisas que são para acontecer, que muitas vezes acabam por não acontecer, ou acontecem de forma diferente. Portanto, comentar pressupostos que não se sabe exatamente quais são, para mim é sempre muito difícil. O que é certo é que, em função daquilo que foi a performance do Ruben ao longo da primeira volta do campeonato, seria expectável que se desemburrolasse em redor dele um conjunto de interesses desportivos puros, porque, efetivamente, o Ruben é um talento, e, portanto, com alguma alegria, eu vejo o Ruben seguir o caminho dele, como tenho a certeza absoluta que, no final desta época, mais jogadores do Rio Ava irão seguir o seu caminho, e aqueles que não o seguirem estarão muito melhores jogadores e irão melhorar as suas condições até dentro do próprio clube, com renovações de contratos, com melhorias salariais, isso é tudo, são tudo questões que são normais naquilo que é a evolução dos jogadores. E, portanto, aquilo que nós procuramos foi, naturalmente, ter um conjunto de possibilidades de solução dentro do próprio plantel, no sentido de, se isso acontecesse, a substituição ser natural, e nós temos opções que, no momento, são capazes, acredito, não da mesma forma porque o Ruben é o Ruben, como o João Novaes é o João Novaes, como o Oscar Barreto é o Oscar Barreto, como o Francisco Chorales é o Francisco Chorales, porque cada jogador aporta aquilo que tem, mas que são capazes de entrar na equipa e acrescentar coisas diferentes, trazer coisas diferentes para a equipa, e a equipa terá que se também adaptar àquilo que era o jogo do Ruben e que será, agora, o conjunto das características que os jogadores têm dentro do campo. Agora, o fundamental é que a equipa não perca e isso é supra Ruben ou supra qualquer jogador, que é a identidade da identidade, não o modelo, o modelo, os princípios de jogo. Claro que cada jogador acrescenta a sua individualidade aos princípios e isso também significa aquilo que é o jogar da equipa. O jogar da equipa não é só os seus princípios, é os seus princípios, é aquilo que o jogador interpreta também disso e acrescenta. Agora, a expectativa é que haja outros jogadores que apareçam com mais oportunidades, porque eu disse também aqui muitas vezes e às vezes a gente fala, isto está um pouco já a projeto à futuro, eu disse aqui por vezes que, ou algumas vezes, que isto não é como começa, é como acaba. Quando me perguntavam sobre os jogadores, as oportunidades dos jogadores, quem vai e não sei, quem sabe, parece-me uma boa surpresa, como apareceu o João Novaes, quem esperaria que o João estivesse a fazer uma época ao nível do que está a fazer e a aparecer como um jogador, como avalia, como ele tem trazido à equipa. Quiçá muito pouca gente poderia pôr as suas fichas nele e, no entanto, a oportunidade fez com que ele aparecesse. A minha expectativa é que os meus jogadores me deem respostas face à oportunidade que neste momento surge, porque claramente, claro que surge uma oportunidade. É importante que seja agarrada da forma que a volta também. E aí Há que Idea Obrigado.